Estão eles, isto hoje vai estar nivelado por cima, não é? Claro, mais que não seja, podemos aqui compter uma... Uma inconfidência Uma inconfidência, ele pediu para não dizer nada, mas vamos confessar que depois do 11, do Roger Schmidt, ele disse nunca mais quero falar de futebol na vida E migrou Poxa, a andar, e a verdade é que hoje estamos aqui nós os dois É verdade, o Bruno deixou-nos aqui ao abandono Mas pronto, olha Eu quero acreditar que na quinta-feira, como vai o Benfica a jogar novamente, pode ser que volte tudo ao normal Todas as pessoas precisam do seu tempo Exatamente Neste momento precisa do tempo dele Mas pronto, na verdade ele está usando por motivos profissionais Portanto, o que nós temos que fazer aqui é um bom papel Em honrar o nosso colega Já que ele não desonrou Que virou-se Virou-se e não está cá connosco Não, acho que nós vamos conseguir fazer aqui qualquer coisa É verdade Num dia em que tu odeias, tu odeias fazer isto Quando não estão todos os clubes de resultados na mão Principalmente alguns especiais Exatamente O líder, para mim o Sporting é o líder Neste momento é o Benfica, mas queres começar por aí, por dizer o que é que achas que vai acontecer mais logo? Posso, mas deixa-me fazer uma coisa Se as pessoas ouvirem esta merda já aconteceu Certamente, sim Mas tudo bem, mas até fiz-me uma coisa A gente vai falar E depois a malta vai poder gozar connosco A dizer Ih, não acertaram uma Ah, claro Que a malta gosta dessa merda Há uma obrigação do cara a ser um gajo de ser vidente Hã? Bidente 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 O que é que queres dizer? Deixa-me aqui fazer uma alusão ao último episódio Sim Nós recebemos uma mensagem de um ouvinte Ouvinte e espectador Porque pelo que eu percebi, vê-nos de todas as plataformas E então, é o Edgar Ferreira Que nos vê Não me lembro agora qual é o país Mas é fora de Portugal Ok, não sei se... Ah, não, é de França, de Paris Ok E então, ele pegou numa mensagem Numa parte que tu, no final do programa Tu és esperto, tu faz estas coisas És rato, não é? Em que tu fizeste a referência A uma questão qualquer Quem é que tinha tido um ataque cardíaco Ou algo assim do género, não foi? Não me lembro, do último programa Fizeste Falei do Haller Exatamente O Haller Exatamente Falares do Haller, foi isso mesmo Pronto E então, a mensagem aqui do Edgar Que fica aqui já um abraço Desde aqui da Malta Então, o Edgar mandou-nos uma mensagem Que dizia Uma mensagem de agradecimento ao Gui Por partilhar a sua história final Ouço-vos a partir de Paris E sexta-feira tive um infarto miocárdio Portanto, isto foi na terça Segundo a minha esposa Entre massagem cardíaca e desibrilhador Foram cerca de 45 minutos Em que estive do outro lado Eu não me lembro de nada dessa parte Mas este episódio faz-nos mudar brutalmente A forma como encaramos a vida Se a vida são dois dias Eu já gastei um Agora não o posso desperdiçar Hoje vi-vos já sentado aqui numa cadeirinha Ainda no hospital E queria apenas agradecer-vos por este programa Que fala de futebol de forma simples Tradicional, sem cartilhas Dizendo o que tem de ser dito sempre Obrigado a vocês e bem hajam E pede-nos para trazermos mais convidados Pronto, mas já lá vamos Nem que seja por isto, já vale a pena Hoje, especialmente Em que eu tive que fazer uma ginástica enorme Para estar aqui E tu, pronto Todos nós temos as nossas afazeres profissionais Eu vou para fora do país amanhã E portanto isto acaba por dizer-nos Que até vale a pena Fazermos aqui qualquer coisa, não é? Chegaste a mandar essa mensagem para o grupo? Não Fiz de propósito Pois É do caralho Já me deixaste aqui Mas sabes porquê que eu não fiz? Porque tu és rato E tu preparas logo o esquema Já vens com a coisa estudada Que queres dizer Já houve uma situação Como me disseram também De um gajo que não está a passar Uma De toda uma boa fase E cujos momentos de alegria É ver o clube dele Que é o Benfica Acontece Mas que é ainda mais feliz Quando pode ouvir Alguém que pensa como ele Ou neste caso Várias opiniões Que ele gosta de seguir Que são as nossas Portanto É fixe o que agir nisto E nós percebemos Com a malta que às vezes escreve comentários Como é? Qual é que era o nome? Edgar Ferreira Edgar, um abraço para o Edgar Há pessoal que Não consegue distinguir as coisas E vem sempre com aquele tom Tipo de ataque E não sei quanto E tal Portanto Que não é nada nosso registro aqui E que A gente ainda não percebeu Que nós Vamos dar a nossa opinião Epá É por muito que Algumas pessoas achem ridículo Ah sim E muitas vezes estamos aqui a falar E não temos Tu tens o computador à frente Mas nem vais ver A maior parte das vezes Só quando é para ajudar a conversa É para mandar coisas para ali Porque nós De facto Se fosse para ser Na RTP Ou na Sport TV Que são pessoas Que são pagas para estar ali Esses Têm alguma responsabilidade Em ser dignos Na informação Portanto nós aqui Realmente é um grupo de amigos Que fala E é agradável Que alguém se identifique E que não concorda certamente Com tudo o que nós dizemos Até porque temos opiniões diferentes 100% Exceto a parte dos amigos Sim mas é como se fôssemos É como se fôssemos Basicamente Passamos assim Em relação ao Só para terminar O Edgar diz que gostava Que nós tivéssemos mais convidados A verdade é que nós Muitas vezes não temos também Porque não Não é bem aquilo que nós queremos Não quer dizer que não haja convidados Que pudessem estar aqui Nós tentamos Há-se confirmar isso Nós tentamos ter pessoas Que nós achemos Que nos acrescentam E que trazem alguma coisa diferente Daquilo que os outros programas Todos Do género trazem E acima de tudo Também é bom Por exemplo Nós É verdade Passamos pela cabeça Quando percebemos Que o Bruno não ia conseguir estar Nem sequer online Se fazia sentido Ou não fazia sentido Fazer isso Mas depois começamos a pensar E realmente faz todo sentido Fazermos Sejamos dois Ou qualquer dia um Se for necessário Porque o que interessa É que falta continuar A seguir e ouvir Entretanto O que é que eu acho que vai acontecer mais logo? O que é que eu acho que vai acontecer mais logo? Nossa, pichão Não Aqui não tenho opinião formada Aqui é mesmo uma Uma ideia Pré-concebida Acho que o Moreirense Obviamente está a fazer um fantástico campeonato Já esteve um bocadinho Se calhar mais forte do que está Neste momento Ainda assim Em casa é uma equipa muito difícil de debater No entanto Acho que o Sporting Vai ultrapassar este obstáculo E vai ganhar Até porque eu acredito piamente Que o campeonato vai ficar resolvido Nos jogos entre os grandes Eu acho que o Moreirense hoje Saca pontos ao Sporting Tu não me estás a basear em nada Isso é a tua paixão Que diz que É o que acho É o que tu achas Baseado em quê? Nunca o acho Exato Que é forte Porque às vezes nós temos de ter opiniões Que são nossas Baseadas em nós Não é? Porquê? Porque é o quê? É E depois o gajo Mas eu tenho um gajo Pode inventar E dizer É um pessoal Baseado em mim Eu estou a dizer É aquilo que eu Houve uma fotografia De um site Que era a última vez Que o Sporting tinha ganho Em Moreira de Corna Estava lá o Slimani Já foi à boé O Slimani esteve no Sporting Agora há pouco tempo Pois foi Mas imagina Já foi à boé Pensa assim Ainda estava lá o Slimani Já foi à boé Pois não queres critiquem As informações Pouco fidedignas Que há aqui É o mesmo propósito Aliás Fica já É provável Que haja pessoas Que nos vão acompanhando Que não nos acompanhavam Ao início Mas voltamos a referir Que Nada do que se diz aqui Deve ser levado a sério Porque Quando vocês assistem A este programa Vocês devem esperar tudo Inclusive Nada Nada Portanto É isto que pode sair daqui Podem esperar tudo Inclusive é nada O nada faz parte de tudo Este gajo é o maior Este gajo é o maior Vê-se mesmo que eu estou feliz Que pelo menos o fim de semana Me corrou bem Pois Mas já lá vamos Não queres Não queres dedicar Nada Nada Deixa-me só Deixa-me só dar aqui Ainda por cima Ainda por cima isto que eu acabei de pôr está errado Mas deixa-me só Dar aqui um grande abraço Ao amigo meu Ó senhora Ó míster Vasco Botelho da Costa Que estava a perder 2-0 com o Belenenses E Em 45 minutos Se eu não estou em erro Virou para 4-2 Tu viste o jogo? Ó Vi Vê-se mesmo que eu não testei esta merda antes Foi com o coração Espera aí Tá, 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 tá Mas vais falando Tumba Ou seja Porque quem está a ouvir E não esteja a ver Exato Não sabe o que é que tu estás a falar Ora bem O que Viste o jogo? O que aconteceu? Viu o jogo? Sim senhora Portanto o Belen Preocupou-me um bocadinho E vou-te fazer Viu o jogo? O Belenenses não está a fazer uma grande época Não, nada Portanto o jogo O Belen estava a ganhar com mérito Ou Não, estava Imagina O Belen vai lá duas vezes Faz golo Assim numas carambolas e tal Mas bem jogado A seguir Quando há por exemplo O empate Quando há a possibilidade de fazer um a um O Liria falha um penalti E E isto Ainda deu mais ao recigênio O Belenenses Que depois consegue fazer o O fútbol E pá e depois o que houve Foi uma reviravolta épica De uma equipa que era claramente superior E depois não é por ser o Vasco Eu chamo a atenção aos nossos ouvintes É que o União de Liria joga mesmo a bola E às vezes são penalizados Até por causa disso Porque o jogar à bola Nem sempre é benéfico Para uma equipa Falta que não tenha Os melhores jogadores Às vezes também Não, imagina Uma equipa que não tem os melhores jogadores Ou o melhor orçamento Da Liga Pode ir jogar à bola Vai ser muito feliz Em muitos jogos Mas não vai ganhar um campeonato Porque não Mais do que ter que jogar à bola Tem que ser Essa materiairice que tu falas Em certos jogos Estar fechada lá atrás De poder Segurar mais Etc É algo que não faz muito parte Da identidade Da Estelaria O Vasco gosta de jogar O jogo pelo jogo Tem levado isso avante Levado ela avante Atenção Há muita Nós próprios aqui Já criticámos Quando por exemplo Um Vizela chega Ao Valado À Luz Ou à Dragão A tentar jogar à bola E depois leva não sei quantos Porque devia ter noção E tal, tal, tal Mas a verdade é que tem que se dar Merito aos treinadores Que querem chegar lá E jogar o jogo pelo jogo Sim E o Liria faz isso Portanto Tem agora uns reforços Mas a verdade é Eu acho que aqui A grande questão Relativamente ao Liria É que Tem a ideia Que se criou uma expectativa Que seria uma equipa Com armas Para lutar Pela subida de divisão E se calhar Aquilo que se ouve Realmente é que está A fazer uma má época E tal Mas a realidade é que o Liria Não está nem de perto Nem de longe Numa zona má Da tabela E portanto Em condições normais Teria a fazer uma boa época Eu não sei Se os responsáveis Do Liria Ou o treinador Se assumiram Candidatura à subida Ou não Não faço ideia Não, não, não Pronto Agora Isto Acho que aqui a surpresa Seria se o Liria Ganhassem o Liria Porque o Liria Sabes que eu cheguei A temer isso Porque às vezes Nem sempre a equipa Que joga melhor Não estou a conseguir ter Aqui acesso à internet Queria ver a tabela Mas nem sempre a equipa Que joga melhor Vai-te Vai-te Ganhar Já vimos isso Inúmeras vezes E a diferença é que Se o Liria perdesse Não eram muitos pontos De diferença para o Belém Não Ou seja O Belém ganhava 3 pontos O Liria perdia 3 E se o fores a ver ali Não ganhava nenhum Dizendo assim As contas Ficariam muito Complicadas Até para o lado do Liria Porque a segunda liga Está assim Estão todos muito perto Uns dos outros Eu por acaso queria Ter aqui acesso Mas não estou a ter Porque isto deve-me Estar a ligar ao hotspot E eu estou a tentar Desligar Estou a tentar ver Aqui no meu Como é que se pode a isto Assim à primeira vista Dirtia Sendo que o AVS Só vai jogar hoje Sim, exatamente Temos aqui já a surpresa Do Nacional perder Em Santa Maria da Feira O Santa Clara Fez o seu papel E ganhou Em Penafiel 2-1 Portanto continua líder E o Marítimo Também ganhou ao Porto B Portanto Falta só o AVS Para assim os primeiros ganharem O Torriense Continua a fazer uma boa época Desde que trocou a treinadora O Tulipa está Está à frente da equipa Acessivamente o mês Não estou em erro E ganhou ao Beifica B, claro Portanto está a fazer Uma boa época Desde que entrou o treinador O resto Surpreendeu-me o Mafra Perder em casa Com o Tondela Não estava à espera E pronto E é isso O AVS vai jogar agora Às 18 Com o Lanque Vila Verdense Que há um mês Dir-se-ia Que era um tipo Favas contadas Mas que Hoje não sei Porque O Lanque Tem vindo a melhorar bastante Não sei se é do cunhado Da Perry Zilton Olha Já tenho aqui Ou seja O Leiria Se tivesse perdido Teria Onde é que eles andam Estão aqui Ou seja Teria 24 pontos E o Belenenses 18 Ou seja Não é assim Tão diferente Passaria para 17 Com a 19 Valia mais Um ponto de coleções Tinha os dois 21 Não Não é isso Não O Belenenses tem 15 Ah tem 15 Ok Passava até 18 E o Leiria 21 24 Ah Ainda era uma distância Maior do que aquela Que eu achava Ok Mas rapidamente O Leiria com 24 pontos Passava Para O 14º lugar E neste momento Está Em nono Ou seja 3 pontos E a Liga também está A ser um bocado assim E pronto E foi o jogo Que eu achei mais Adorei ver o jogo Se foi maluco com aquilo Mas é normal Quando vês um Tens uma pessoa que gostas E está E consegue ter sucesso Sim Não é Não é contra tudo E contra todos Que isto pode soar Alguma coisa Alguma mensagem errada Não é nada disso Mas é realmente um clube Que É o que tu estavas a dizer Criou expectativas Junto do Dos seus adeptos Não sei se o clube Toda a dimensão O facto da Final Four Jogar num estádio Tu chegas ao estádio Para quem não segue E vê que o estádio está renovado Que tem ali um cuidado Que tem investimento As lunas gigantes Que fizeram ali Quer dizer Tornaram o estádio É um clube vitórico Da primeira liga Exatamente E depois faz o que faz É campeão da liga 3 A rir Portanto fácil E as pessoas acabaram Por ter ali um bocadinho De se lá ver O que é que vai aqui acontecer E depois acho que a própria cidade Se empolgou E achou que isto seria E agora vamos saltar à primeira Mas a verdade é que os orçamentos Não têm nada a ver E acho que tem que ser assim Quer dizer Vamos se inventar a primeira A segunda Depois para o ano Logo se vê se conseguimos Ou não subir Portanto acho que a partir daí Sinceramente Há de ser o caminho De resto Fiquei surpreendido Com o Torriense Principalmente por ter vencido O EFKB Pelo resultado que foi Portanto 3 a 1 Mas depois ali Lá está Há clubes aqui Que não dão hipótese Como é o caso O Santa Clara Mas vamos ver Estou curioso Para perceber Como é que vai ser o AVS Porque o Nacional também Há o poder Enfim eu acho que isto Até ao final pode realmente Vocês acham que são aqueles 4 e serão Mas isto aqui pode Não Tens o Torriense agora a perto Sim Agora Eu acho que Se o AVS ganha hoje Começam-se a distanciar Fica com 46 pontos Com mais 6 pontos que o Marítimo Não Com mais 6 pontos que o Marítimo Mais 6 que o Marítimo Sim O AVS Sim Ganhando hoje Fica com 46 pontos É Já começa E o Torriense está a quantos do Marítimo? Portanto O Torriense O Torriense está com 36 pontos Portanto 4 pontos Está ali perto A continuar assim? Já E como isto vai sair depois Das pessoas verem o jogo Só para vos dizer Que meti 5 paus No gol do Nené É pá mas isso aí Vá lá Quais são as odds? Vou-te já dizer É baixo Porque toda a gente sabe Que o Nené marca sempre Vou-te já dizer não vou Porque senão vão descobrir Qual é que foi A casa de apostas que eu fui E nunca é falado Eu até sei qual é Olha Entretanto Houve Liga Europa também Houve Champions Mas o Porto não jogou Vai jogar esta semana Mas houve Liga Europa O que é que me tens a dizer Do que aconteceu Em Braga? Em Braga eu acho Eu acho que Braga está a arder Apesar da vitória de ontem Aquilo parece um clube Completamente Está a arder Eu vou-te dizer Eu estou surpreendido Com a tolerância Do presidente de Braga Também eu Dá a aprender alguma coisa Não tem nada a ver Com o Arturo Jorge Atenção A questão é que O passado diz-nos Que ele antes Não tinha esta capacidade De aguentar O que tem aguentado Mas Como agravante Eu acho Que há uma expectativa alta Lá está O que é que estás O que é que achas Que eu acho Que vai acontecer Não é o que tu achas Pois Já me conheces O que eu acho Tu não precisas saber O que é que eu acho Não é Mas o que é que tu achas Que eu acho Que vai acontecer Isto é uma redundância Mas O que é que eu acho Que tu achas Acho que tu achas Que Mais tarde ou mais cedo O Arturo Jorge vai ser despedido Já Não lhe dou dois meses sequer A sério? Nem um mês Não dou Mas também dizias Que o Schmidt não chegava a dezembro Não Aliás Quem saiba Quem te conheça melhor Sabe que tu normalmente nunca acertas Tudo o que eu digo é ao contrário Mas eu acho Diria o Arturo Jorge Sem fortes hipóteses De ir ali à Champions Acho que o Arturo Jorge Se nos próximos jogos Não convence E o Braga é engraçado O que é que tu achas Que pode estar a acontecer? Achas que é pressão? Não Eu acho que é engraçado Porque Nós quando tivemos aqui O Gonçalo Quinas Falava-se muito do Braga E ele próprio disse Atenção Que ele não está A saber gerir bem Aquele plantel Ou seja É jogadores a mais Para aquilo que ele E ele enquanto jogador Disso Vocês falam do Schmidt Mas atenção Àquilo que o Arturo Jorge Está a fazer com a equipa Porque parece-me a mim Que não está a conseguir Encaixar bem as peças Isto ficou-me na cabeça Porque até achava Que não era bem assim Mas como é que interpretas isso? Tipo que não tem unhas Para a guitarra? Acho que é Podes chamar isso Ou podes dizer que Ele não consegue São jogadores a mais Com muita qualidade Para aquilo que deve ser Um 11 E ele não consegue Na minha opinião Encontrar uma base Fixa Continua a sofrer gols Em todos os jogos E Tínhamos visto Que aquela defesa Apesar de tudo É o setor mais fraco E uma equipa Que está a jogar em casa Para a Liga Europa Na fase em que estamos Sofrer 4 golos em casa É Não é como Quer dizer Eles fizeram grandes resultados Com o Real Madrid E outras equipas fortes Né? Nápoles E depois levam 4 Do Carabac Sim Eu acho que é muito Agora lá está Que não é novidade Para mim Quando chegamos A uma Liga Europa E percebemos Que clubes Escolhendo aqui O Benfica E o Sporting Mas clubes Como o Braga Vitória Etc Etc Tem muitas dificuldades Perante clubes Que nós raramente Ouvimos falar Isto acontece muito Claro que o Braga Recentemente até chegou A uma final da Liga Europa Tudo mais Mas eu acho que A diferença que há Dos outros clubes Para os outros clubes Em Portugal Que não são os 3 grandes Digamos assim Continua a ser Estranhamente semelhante Ou seja Não há grande diferença Entre eles Não estou a dizer Que o Carabaga É muito melhor Que o Braga Não estou a dizer Nada disso Mas chega ali E aplica ao futebol Que eles ficaram a olhar Uns para os outros E o que é que está aqui a passar Mas o Braga está na pior fase Da época Sim Mas eu acho que vão Podem surpreender Chegando lá Podem surpreender Quer dizer Nós já percebemos Que se eles se afimbrarem Ali à força toda Conseguem A questão é que Se levaram 4 Agora Nada nos diz Que não podem levar Mais algum golo Isso aí era a morte Completamente Mas acho que Também acaba por ser Um bocado aquela E já falámos muito Isto aqui Mas Eu não quero dizer A palavra bem feita Ou o que é que seja Mas acho que é um Um abre-olhos Para toda a gente Seja treinadores Jogadores Jornalistas Comentadores Etc Terem calma Deixarem as equipas Crescer Quando têm que crescer Porque Mas isso não é fácil Eu acho que há uma necessidade Muito grande De colocar o Braga Num patamar Que eu volto a dizer Que ainda não está Está no patamar Do Vitória Ponto São para mim Dois clubes Este ano Que estão à parte Dos outros De resto Quando se chega à Europa Tem que se afirmar Até agora Neste momento Neste jogo Não se afirmaram O que não quer dizer Que não vai acontecer Na segunda mão Porque acho que o Braga Tem equipa Para dar a volta A isto Sinceramente O Benfica Epá Eu vi o jogo também E Olha Pensar que estás a jogar Com a minha equipa Que está A 4 pontos Do último classificado Francês E veres o jogo Nem sei o que é que te dá O que é que me faz pensar Acho que o jogo foi penoso O Benfica não conseguiu nunca Digamos Superiorizar-se de forma categórica O Toulouse Vê-se Vê-se as dificuldades Da equipa Vê-se que é uma equipa fraca Limitada Não é? Epá E o Benfica Pronto Teve dois penaltis Que são penaltis Na realidade Epá Mas Na realidade Foi muito fraco Achei muito fraco mesmo Muito Eu achei que Fiquei um bocado Assustado Com aquilo que foi A exibição A qualidade De jogo Do Benfica Confesso Porque Achava que Independentemente de tudo Ia conseguir fazer muito mais Muito melhor Ganhou Não foi mal Com dois penaltis Caíram do céu Mas em que mais uma vez O Benfica Não é melhor Pode-se questionar O que quiserem E já lá vão Muitos meses Em que o Corso Está por exemplo Naquela posição E não tem rendimento Em que se percebe Que cada vez que joga Florentino A equipa melhora Em que se percebe Que o próprio Arturo Vai crescendo De jogo para jogo Portanto Tem que jogar A equipa cresce com ele E tudo mais E depois acontecem Estas coisas De um lateral Que afinal Volta ao Alçambra Já não é o Bá E etc Quer dizer Há sempre uma série De coisas a acontecer ali Que me deixam Um bocado assustado Para aquilo que é O que é que vai Na cabeça Do Roger Schmidt Mas ainda assim O Benfica acaba por ganhar Contra uma equipa Eu acho que o Benfica Vai a Toulouse Com toda a sinceridade Ganhar mais fácil Do que aquilo foi Na Luz Parece-me a mim Acho que qualquer equipa Da metabela Da nossa liga Batia-se com este Toulouse Eu não meto a liga portuguesa Muito longe da francesa Quer dizer A francesa Se tiras ali Os dois primeiros Classificados Ou três Tudo o resto Talvez um bocadinho Mais física Eventualmente Mas o resto sim A nível de qualidade Ok a francesa É um bocadinho melhor Tudo bem Mas não vejo assim Uma diferença Como se fosse uma liga espanhola Ou italiana Ou o que for E acho que O Benfica Tem um resultado Na mão Graças a Deus Que já não contou Os golos fora Porque senão A mim pareceu-me Até que com um a um O Roger Smith Estava satisfeito E mais vale segurarmos Este pássaro na mão Mas aconteceu O jogo E se diz que o Benfica Jogou bem Que o Benfica Criou oportunidades Que só faltou um bocadinho De intensidade Estás a falar do treinador Estou Quer dizer Acho que falta muito mais do que isso Acho que falta muito mais do que isso Independentemente De todas as questões Técnicas e táticas Do treinador E que devem ser avaliadas Pelos resultados E aí Não há volta a dar Ele está há um ano e meio Em Portugal Foi campeão Ganhou uma supertaça E está a disputar o título Sim Fez uma grande E outra coisa Para quem não viu O Rui Lança Que esteve aqui connosco Disse uma coisa Muito acertada Que é Nós temos que ter noção Que ele pensa alemão Fala inglês E depois o jornalista português Vai traduzir as palavras dele Ele antes do jogo Com o Toulouse Diz Na conferência Que o jogo Em Guimarães Tinha sido um jogo Especial E que Tínhamos que aceitar Ter um ponto E aparece escrito A dizer Jogo em Guimarães Foi especial Vírgula Ganhámos um ponto O que ele quis dizer Na minha opinião É que foi especial No sentido em que A relva estava Como estava E quando ele está A pensar isso Está a dizer Que foi um jogo Atípico A parte Por exemplo E acho que muitas vezes As declarações dele São mal interpretadas Para aquilo que ele quer dizer É a única maneira Que eu posso achar Para Diminuir na minha cabeça Tantos disparaços Que possam estar A sair Daquela cabeça Não é possível Ou seja Muitas vezes Eu acho que A própria interpretação Dos jornalistas A própria tradução É diferente É diferente Tu teres um português A dizer exatamente Aquilo que acha Concordo contigo E estranha-me Que com este problema Todo e com esta Sabedoria toda Ele não Ainda não arrisco Nada em português Mas se calhar Era pior Quer dizer palavras Que eu não queria Era pior Mas acho que Tem a ver um bocadinho Por aí Tiveste o Lewandowski A falar um espanhol Perfeito E está ao mesmo tempo Em Espanha Que o Schmidt Está em Portugal Mas pronto Cada um é Como cada palco E o Schmidt é assim Toda a gente lhe pode Reconhecer Podemos apontar tudo A um treinador Agora ao Schmidt Acho que inteligência Certamente Cultura Mas deixa-me dizer Acho que é óbvio Que ela tem Eu acho que Acho Não tenho a certeza Que Em qualquer atividade De gestão Neste caso De liderança Tu tens que avaliar Pelos resultados E os resultados Ok Não são os melhores Do mundo Mas são muito bons Foi campeão ano passado Fez uma grande Champions Este ano Já ganhou a supertaça E está a despertar o título De todos os efeitos Agora Eu acho que ele Perde imenso Pode haver Essa questão Que estás a dizer Admito que sim Mas ele perde imenso Na comunicação E Fundamentalmente Pelo facto de Não confrontar as coisas E não assumir Terminadas coisas E a subir-á para o lado Aliás A imagem que eu tenho dele É de mãos nos bosses Com aquela boca de a subiu E parece-me Que ele está sempre assim Porque Ele Ontem Por exemplo Não é ontem Nesse jogo Diz Ou ontem Já não sei Constantemente Ele diz Fizemos um jogo top Não sei o que E tu dizes Vamos que jogo top Em que Tiveste um Di Maria Que realmente resolveu Porque é um gajo Com 36 anos Mas que tem um pé esquerdo Fabuloso E que não é tudo bom Também queria muitos problemas Ao Benfica No meu ponto de vista Mas na verdade Ele é capaz Está 85 minutos Em campo E só fazer a generada Mas 5 minutos Que resolve um jogo Claro Pronto É um predestinado Como todos sabemos Eu acho que o problema Do Schmidt Muitas vezes É esse É Ver as coisas De uma forma Ou não assume as coisas Da forma que toda a gente viu Sim Ainda ontem Em relação ao Sporting O Sporting Olha o Sporting Passou por cima do Young Boys Sim Acho que teve ali Um bocadinho A dada altura Deve ter assustado Um bocadinho Porque eles chegam a empatar Mas o golo é anulado Mas o Sporting Está confiante Acredita em si próprio Como mais ninguém Tem um Mais uma vez Batemos na mesma tecla Um avançado Que leva tudo à frente Seja no sintético No pelado No alcatrão Na relva Onde for No espaço Na lua E acho que É por aí que eles estão Num nível bastante superior E o Boys Eu não perdi em casa Para o campeonato Há um sério tempo Sim Mas quando apanhas Este Sporting Este Sporting em alta rotação Acho que era óbvio Que não ia dar A diferença entre as equipas Era gigante Sim E acho até que Estou curioso para ver Hoje o 11 do Sporting Porque não sei se o Rubano Vai fazer poupanças ou não A pensar no próximo jogo Não acredito Mas a verdade é que Tem a eliminatória Minimamente segura Portanto até lhe permite Gerir o jogo de hoje De outra forma Para depois chegar E fazer o jogo Quinta-feira Com uma outra perspectiva Ele já disse que o foco É o campeonato Sim Portanto a partir daí Mais rapidamente Gera na quinta-feira Do que hoje Repare Ele não mete o Edwards No campeonato A seguir mete E o Edwards faz um jogo Em que é decisivo Também agora Na Liga Europa Portanto Ele vai ser Já tens um trincão A jogar a um bom nível Como se já nunca viste No Sporting Não, nunca vi Na carreira do trincão No Braga Ele teve bem Sim, teve bem Mas o trincão É um jogador Agora é mais maduro também Mais maduro E está a jogar Está a jogar bem Está a jogar bem Está a jogar bem A bola Às vezes irritou um bocado O gajo Não passar a bola Ter que estar Sempre até a última finta Mas os artistas É isso Ele é diferenciado Por esse estilo de jogo Claro Agora o Sporting Mandei uma mensagem Um amigo meu Que faz-me lembrar O Benfica Na altura do rolo compressor Porque é uma equipa Que está a dar 5 E que vai atrás do 6 E por aí adiante E é curioso Ver esta ligação Porque o Ruben Vai beber muito Do que aprendeu Com o Jorge Acho que sim Acho que sim Só que depois Foi reinado pelo Jorge Jesus Inúmeras vezes Inúmeras duas Mas é fácil Era um jogador fetiche Do Jesus Exato E depois tinha uma coisa Que é Tem outro Não é inteligência Mas se calhar Outra inteligência emocional Outra capacidade É mais novo também Tem outra vivência Que lhe permite Ser muito melhor Do que o Jesus Noutras coisas Sim E portanto Por isso é que ele também Está neste patamar Já em que o Jesus Na altura Com a idade dele Não estava Não é isso Beber e perceber O que é que eu posso aplicar E o que é que eu não posso aplicar Aprender o pão bem e pão mal O que eu não faço Exatamente E pá E aquelas conferências de imprensa Do Ruben São sempre aulas de comunicação Por exemplo Sim Eu acho que são espetaculares Para dentro e para fora Olha e nesta jornada O que é que O que é que tu O que é que te surpreendeu mais Surpreendeu-me Desde logo O Benfica Marcar seis gols Mesmo contra o Vizela Que é uma equipa Que está na posição Em que está Mas que joga aberto Pronto E pagou a fatura Ok Surpreendeu-me O Estoril Perder mais uma vez Ainda por cima Contra um rival direto E pá E o Estoril Isso já parece Repetido Da semana passada Mas o Estoril Mais uma vez Fez um bom jogo Teve erros defensivos Como já é comum Uma expulsão Teve uma expulsão Com o Rodrigo Gomes Uma expulsão Um bocado infantil Mas pronto E a situação Só não é mais grave Porque de facto A luta Pela descida Neste caso Está super equilibrada E houve outras equipas Que perderam pontos E portanto O Estoril Manteve-se Mas entre o Estoril E a linha d'água Se não me engano Está o Rio Ave só Portanto é uma situação delicada Sim E ainda por cima Tudo acontece Numa altura Em que Por exemplo Portimonense ganhou pontos Contra uma vitória Que seria Muito complicado Mas também Pagar um bocadinho ali A fatura do cansaço Do que foi o jogo Com o Benfica E a ausência do Jota Acho que Quando nós nos lembramos E dizemos O que é um Porto Sem Galeno Ou o que é um Benfica City Maria Ou o que é um Sporting Sem Yorkers Também há uma vitória Sem o Este é o André Silva Que é uma excelente jogadora Que não é a mesma coisa Claro Mas sente muito Essa ausência Surpreendeu-me A séria O que mais me surpreendeu Mesmo foi a vitória Dos Chaves A Tio do Casapia Não Os Chaves Foi na raça Sim Não tanto Porque o treinador Saiu E entanto o Casapia Quando o treinador Sai O jogador O Arouca Que tem vindo O Arouca Que tem estado fortíssimo E ganhou o Porto Não te esqueças Sim Mas sim Obviamente A vitória dos Chaves Foi Talvez surpreendente Finalmente Finalmente Porque o Chaves Estava morrendo na praia Já há um tempo Exatamente E eu não me lembro Muito bem Mas eu acho que há um zero E depois o Boa Vista empata Ou então o Boa Vista marca primeiro É qualquer coisa assim E na minha cabeça já estava pronto Vai mais uma derrota Para o Moreira E a verdade é que consegue Dar a volta E vencer Também viu o Famalic É o Rio Ave Acho que Seis espinhas Os golos do Do Jordan Cádiz Cádiz Acho que Foi irrepreensível em casa Matou quando tinha que matar Mas cuidado com as Rio Ave Atenção O Rio Ave falha um penalti O Adrian Silva falha um penalti E portanto as coisas Poderiam não ser assim Não me surpreendeu nada A vitória do Porto Acho que o Porto Seis espinhas Tem pedido e sido por mais Exato O João Mário O grande jogo que fez Já Mas deixa-me falar-te No caso da Pia Porque Foi um jogo Nota-se que o caso da Pia É uma equipa insegura E este fica O treinador Até ao final da época É para ficar Sim E olha que Já ouvi falar muito bem dele Pronto Acho que Sim Que o caso da Pia Precisa de alguma estabilidade Já vai para o terceiro treinador O Pablo Roberto Entrou na segunda parte E faz a jogada Que dá o golo ao Clayton Que já tinha falhado alguns E tinha estado fora de jogo E tal Agora foi surpreendente Porque o Aroca de facto Com o Daniel Souza Está a fazer uma época Muito boa Não, e o Aroca Vinha a jogar muito bem à bola Vinha a aplicar Desenhos de ataque Bonitos Naquilo Para quem gosta de futebol E vê É bonito Ali com o Cristo E depois Com o Rafa Música Sempre muito atentos À baliza E desta vez A coisa não Não caiu para o lado deles Mas É o que eu digo Não me surpreende A união do Casapia Depois de mais uma chicotada Não me surpreende Porque os jogadores querem mostrar Que eles não são o problema Agora eu também acho Que a nível de plantel Estão Um tico abaixo Daquilo que poderiam estar Ao terem-se mantido Etc Esta é a chance agora Acho que é uma vitória Muito boa contra o Aroca E que eu não estava à espera Eu diria que o Aroca ganhava E foi um balão de oxigênio Para a classificação Sim Agora Também tenho aqui outra coisa Para dizer Que é Nunca na vida Acreditava que o Gil Vicente Ia ganhar por 3 Ao Estoril Achava por tudo Que o Estoril ia ganhar Estava a perder Mudou um bocadinho Com a explosão E eu Só pegando no jogo Eu não vi o jogo Mas se tu me dizes Que o Estoril joga bem E acaba a perder Lá está Era um bocado aquilo Que falávamos à bocada Vão assumir o jogo Pelo jogo Vão querer trocar a bola Mas depois Há pormenores ali Que vão falhar E o Gil Vicente é uma equipa mais Matreira Se calhar Muito mais Sim, o Estoril tem uma equipa jovem Reparem Não quero dizer bem preparada Mas é uma equipa Com Outra estaleca Sim Com outra tarima E parece-me que foi isso Que posso ter Eu não vi o jogo Não posso estar a falar muito O Estoril Falha um pouco Às vezes na defesa E paga a fatura Pronto Sim É pá É o que é Já Braga Ainda falta muito jogo O Braga Também complicado Já se esperava Não é? Olha Não esperava que ganhasse Não esperava que ganhasse Não pela diferença de equipas Não Esperavas pelo Pelo momento Pelo momento Sim Sim Sim, foi duro E depois ainda por cima Um montinho que falha um penalti Sim E eu Ui, queres ver que isto Não vai cair para o lado deles Sim, sim, sim Depois houve aquela situação De um adepto Que é expulso E é claro que acaba por sair toda E eu Queres ver que isto está mesmo Está bem para vir Não, não Acabei por não perceber Acabei por não perceber Tinha a ideia Que era Que estavam contra A ligação do Braga Aos fundos estrangeiros Não tem dinheiro Ah, eu acho que há qualquer coisa ali Mas podemos Vou ver se falo com o adepto do Braga Até era eu ir trazê-lo cá Para percebermos melhor o universo Braga Que nós não Olha, isso era mais ganhado Nunca pensaram nisso Mas sim, acho que eles Do que eu penso Estão contra Muitas decisões Que o clube está a fazer Que a Liga está a fazer Enfim, tudo o que é tirar O futebol do povo E só pensar no dinheiro Mas depois acho que há outras Há outras mais-valias Quando essas coisas acontecem Porque Nos dias de hoje Com dinheiro É que tu podes fazer Uma equipa competitiva E chegar onde realmente Queres chegar Portanto Eu entendo o adepto Que é ok Isso é verdade Tens grandes vendas Mas em termos de resultados Estão muito abaixo do esperado Esse é que é o dilema Exato E a partir daí Acaba por ser um clube Que está ali numa divisão Grande Porque as ligações Neste caso Ao PSG Já eram conhecidas E o clube estava unido Estava bem Portanto houve aqui alguma coisa Que estará mudado Que eu não apanhei Já agora se souberem Comentem aí Sabichões Já agora fica a saber Exato Estou a dizer sabichões com carinho Não venho agora para cima disso Olha, mas falar também do Farense Que tem estado a fazer uma grande época Fez um jogo Bom Em Braga E que podia ter tirado pontos Que não conseguiu Mas está a fazer uma época Tranquilíssima Sim, sim, sim E Chardin Dour Quem diria No bordés Do Braga A resolver o jogo A resolver Numa jogada Que depois de que Se não fosse Se aquela não entrasse Dificilmente o Braga ia vencer Já estava mesmo ali a terminar Achas que era uma boa opção Para o Diego Moreira Por exemplo E para o Braga Não sei Eu não conheço o Diego Moreira Enquanto jogador A não ser aquele pouco tempo Que o vi na equipa principal Porque mesmo depois Na equipa B Muitas vezes não Não vi nada De extraordinário Mas Para falar Mas também não sabia Eu digo isto só na perspetiva Do Nudor Por exemplo Optou por Regressar Ao futebol português Sim, também Porque Como já era esperar Já era esperado PSG Braga Exato Como já era esperado Ia ter dificuldades Em assumir-se no Paris Saint-Germain E portanto Andou aqui um passo para trás A nível financeiro Há de estar garantido Portanto Há de estar a receber o mesmo Que ganharia em França E pode jogar mais regularmente E estou a pensar Nestes miúdos Que muitas vezes Pensam na questão Financeira E descuram o futuro Muitas vezes Não é? Ou seja Pensam no curto prazo E esquecem-se Que têm uma carreira pela frente E são pressionados a isso também Também são pressionados Se calhar Às vezes É melhor pensar melhor É melhor pensar duas vezes Não é? Porque Surgiu esta oportunidade Ao Nudor Mas não surgem sempre Não é? E o Diago Moreira Não sabemos como é que vai ser Mas acho que para ele Era bom se calhar Voltar Até para uma equipa inferior Ao Braga E jogar regularmente Não é? É É Completamente Completamente Portanto Mas lá está Não sei qual é o talento dele Pois O real talento do jogador A ideia que eu tenho É que é um jogador Com muita aptidão técnica Não é? Que se calhar lhe falta Alguma estabilidade emocional E que devia ter alguém Que devia ter alguém Que o trabalhasse A todos os níveis E que lhe desse a mão Já o contrário disso O nosso colega aqui O Bruno Sempre falou Das qualidades E que era um jogador E que era um jogador Muito muito aqui no ceguinho E naquilo que é o Roger Schmitt A única coisa que eu queria dizer É que estranhei o 11 Acho que é normal estranhar o 11 Qualquer um estranheiria o 11 Percebi que havia ali a necessidade A fazer alguma gestão Fruto daquilo que foi o resultado Na quinta-feira Portanto descansado E marias e afins E a Austens por exemplo Não me choca nada Não percebi Porquê que não se deu oportunidade A um lateral-esquerdo De raiz fazer o jogo Já que o Bifica Precisa muito De um lateral-esquerdo E é a jogar Que ele vai evoluir É lá dentro É dentro do campo Não é no banco Mas ainda menos Acho que o Morato Coitadinho Não teve nenhuma felicidade no jogo Muito menos no penalti Que acaba por Por cometer Que o Trubin defende Que também acaba por estar mal No golo Que o Vizela marca Mas depois consegue Defender o penalti E portanto Borracha por cima Do assunto Sinceramente Sai muito por cima O Trubin De um Benfica Que foi Tremendamente feliz Naquilo que foram As debilidades Defensivas do Vizela Na minha opinião E de uma equipa Que mostrou Acho que essa Outra coisa A salientar positiva Tem segundas linhas Que o treinador Pode contar com elas Tem um Thiago Oveia Que volta a marcar Volta a jogar E a marcar Tem um Um Tenho que ser Que honestamente Até fez um bom Jogo Não foi um matador Mas trabalhou muito Para a equipa Fez realmente um bom jogo Tinha estado Um tempo fora Surpreendeu-me Portanto o Benfica Tem segundas linhas Tem jogadores Que merecem E tem acima de tudo Um jogador no banco Que cada vez mais Nos questiona Porque é que ele está No banco Que é o Neres Faz dois golos Assistências Eu acho que neste momento Mas já não Já não há margem Para deixar fora A questão é que Di Maria Rafa Neres Isto tem tudo Para ser diabólico Para quem vier Agora o problema É depois Há de ser a tração Atrás Quem é que vai Depender É o João Mário Mais 10 Mas talvez o João Mário Com o Neres Di Maria e Rafa Não tem hipótese De estar no jogo Agora O João Mário No meio campo Quando vai para o meio Equilibra muito melhor A equipa Na minha opinião Não é o patinho feio Que a malta pinta Mas Há melhor do que isso Há o Florentino Com o João Neves Que é melhor Do que ter um João Mário No meio Há melhor do que isso Na minha opinião Mas tudo bem Se é para ter um O João Neves Para a esquerda Há o Neres Até o Orsens Portanto Há melhor do que isso Mas São decisões do treinador Que já se percebeu Que ele pensa pela cabeça dele Portanto E acho bem que assim seja Que não vá na onda Dos a subiúes Mas De resto O que eu senti Foi isso Foi um jogo extremamente feliz Em que em 45 minutos 5 a 0 Não havia nada Nada a dizer Há jogos assim Nos campeonatos Há jogos assim Mas neste caso Se me dissesses Da época passada Seria normal Sim Não é? Agora O Benfica marcar Seis golos Esta época Não é normal Não e lembra-te lá A última vez Que o Benfica Tinha ganho 3 a 0 ao intervalo 5 Não 3 Já estou a dizer Ah não Sim sim Claro Pronto Mas isto para dizer Que não tirar o mérito Ao Benfica No campeonato Não tirar o mérito Ao Benfica Acho que Aqui o Benfica Beneficiou bastante De um Vizela Que joga o jogo Pelo jogo E joga aberto E tem estado a pagar Fatura atrás de fatura Todas as semanas Por isso Chegamos à conclusão Que se calhar Não valia a pena Ter mudado de treinador Porque Não sei É uma visão romântica Neste caso E se calhar É um assumir Que já vamos descer Ao menos saímos de cabeça erguida E damos uma boa imagem Eventualmente Pode ser Focando aqui um bocadinho No Benfica Concordo profundamente contigo Que Por um lado eu percebo Para o Morato É o jogador Que tem estado Naquela posição Já se percebeu Que é prioridade Para o treinador Continuar A ser lateral esquerdo Ok Mas num jogo como este Se encaixava Que nem uma luva Lançares um miúdo E dás-lhe confiança Epá Ias ajudar Provavelmente o Benfica A ter um penduro ofensivo Daquele lado Maior do que tem Com o Morato Por isso é que ele obteu Depois a extrema Também ninguém percebeu Mas é daquelas coisas Que embora a medo Vai lá para dentro Corre um bocadinho Sim Não se percebe E depois não se percebe Também ele meter Fazer substituições Aos 90 minutos Quando está a ganhar por 6 E coisas assim Epá São smithiços Não? Em relação Ao João Mário No meio Não desgostei Coisa que não tem gostado Nada dele Na posição que tem jogado Nos últimos tempos Portanto Acho que é uma opção Muito melhor do que o Coxo Por exemplo Que o Coxo É zero Na realidade Para o que eu tenho visto Naquela posição Epá Sim E o Neres Tem que ser titular Acho eu E despertou Aqui uma coisa Que foi Aquilo que eu estava a dizer Há pouco Em relação ao Di Maria Que o Di Maria De facto Traz muito Mas eu acho Que foi bom Ele não estar ontem Em campo Isto parece um paradoxo Mas eu acho Que foi bom Para ambas as partes Ele certamente Com 36 anos Agradece descansar De vez em quando Claro Uma coisa que não tem feito E O Benfica Mostrou-se uma equipa Diferente Mais vertical Se calhar Com esta opção E portanto Acho que foi benéfico Para ambas as partes O A cabeça do Cabral Não sei o que é que Pensará Pode estar cansado Aliás Ele quando o tira O Schmidt quando o tira Agora no jogo Para a Liga Europa Diz que Ele tem dado muito E está muito cansado E que por isso Tirou para fazer Troca por troca E depois até O Marcos Ganhou o penalti E acho que ele foi Poupado para jogar Na França Acho que é o que vai acontecer Ok Mas é estranho Quando tens um jogador Que está a marcar gols Que está a trabalhar Que está cada vez Mais integrado na equipa Eu esperaria Que ele jogasse Mas tudo bem Quando tens Três jogadores Que te dão opções diferentes Mas que até têm um nível Relativamente semelhante Até se entende Que possas fazer a rotação Na cabeça do jogador É que se calhar Não é a melhor opção Para um ponta-de-lança É assim Difícil será Explicar-lhe Porquê que ele Toma estas opções Porque o ponta-de-lança Sempre ouvimos dizer Que o ponta-de-lança É aquele gajo Mesmo quando não está A marcar golos Tens que aguentá-lo Porque vive golos E mais tarde ou mais cedo Aquilo começa a entrar E no caso do Cabral Tem sido assim Sim Na realidade Falar também Para terminar Da eficácia do Marcos Leonardo Mais uma vez Tem quatro golos Mais uma vez Em seis jogos Que seis jogos Que não são completos Quatro golos Portanto Acho que É bom para o Benfica E acho que vai ser bom Para o resto do campeonato Sim Este golo não me surpreende tanto Porque quer dizer O Vizela Completamente tombado Para um lado O Benfica faz contra-ataque Mete para o jogador Normalmente para o jogador Está livre Ele faz golo Mas acho que Com o Toulouse Lá está Voltar a ser decisivo Porque ganhou o penalti Acho que tem ali momentos Que realmente o Miu Tem um Elan Diferente Há aqueles gajos Que a bola Vai ter com eles sempre É No momento do golo É verdade Do Jardel era assim O gajo estava Estavam 19 jogadores dentro da área E a bola Batia em três Não sei o que E ia sobrar nos pés Do golo Na cabeça do Jardel Gioquers agora É a mesma coisa Gioquers Exatamente Quando há um cruzamento Nem que vá de rabo Ele vai lá E a bola bate E se for preciso Vai à Blizzard Mas pronto Acho que vai ser Um campeonato Um resto de campeonato Interessante Sendo que Na minha opinião Vai-se resolver Nos jogos com os grandes E agora O que é que pode acontecer Aqui ao Porto Com o Arsenal Que Tiago Quanto é que ficou o Arsenal Sabes? Cinco Se não me engano Foi cinco mesmo? Ok Estava na dúvida Se tinha Se tinha marcado mais ainda E empatando Cinco-zero Foi isso Numa forma É sim Numa forma Cinco-zero Mas se aciona Barney Sabes que temos Dois Futebol Clube do Porto Sempre Que é para consumo Interno E se for preciso Exatamente a mesma equipa Houve o indo das Champions E começam a espumar-se Eu receio Que nesta fase Isso não vai ser suficiente Receio Ok E pondo-me na cabeça Do Arsenal Eu acho que eles devem ter Ainda na memória Terem perdido com o Sporting O ano passado Numa altura em que estavam Na liderança Da Premier Não sei se lhes custou Tanto assim Essa derrota Mas sim percebo Certamente não esperavam O Arsenal não foi feito Para jogar numa Liga Europa Na cabeça deles E agora uma Liga dos Campeões Acho que o Tónico é outro Completamente Portanto Vamos ver Não tenho Tenho a esperança Por conhecer o ADN Flóculo do Porto Nesta competição Mas tenho bastante receio Do que é que possa acontecer Porque noto uma equipa O Arsenal Fortíssimo Ok Setas autênticas Super rápidos E um Porto Que ainda está Nesta fase Um bocadinho à procura Da sua melhor cara E E que tem-nos surpreendido Com resultados Inesperados Pela negativa Vamos ver Prognósticos Não te consigo dizer Não Eu acho que o Porto Pode surpreender Porque já vimos Mais do que uma vez O Porto surpreender Na Champions Quando ninguém acreditava Também já vimos É verdade A sofrer resultados Que não estamos habituados A ver o Porto surpreender 5-0 O que for Por exemplo O 5-1 O que for Não estamos habituados A ver isso No caso do Porto Mesmo na Champions Mas já acho Pode acontecer Diria que é um jogo Em que tudo pode acontecer Claro Não me surpreendia Se o Porto Até vencer-se por 1-0 Por exemplo E não me surpreendia Se perdesse por 5 Isto pode ser estranho dizer Mas estás a compreender O que eu quero dizer O Porto é uma equipa Que já nos habituou A resultados Heroicos E poucas vezes A resultados Humilhantes Portanto Sim sim Completamente Não sei Não sei o que é que pode acontecer Não e mesmo Perdendo Mas repara O Porto O Porto ter jogos Jogou imagino Um City Um Liverpool Que a diferença entre as equipas Naturalmente É gigante E aquilo pode descambar rapidamente Não é? Claro E portanto Tu Só ficas surpreendido Do Porto levar 4 ou 5 Porque sabes que o Porto É o Porto na Champions É isso A diferença das equipas É gigante É isso Eu que acho que o Arsenal Apesar de tudo Não é um City Na máxima força Ou um Liverpool Na máxima força Porque é uma equipa jovem É pá Mas que está super bem treinada Está super bem orientada E que está motivadíssima E quer fazer história É vertiginosa Aquilo parece que o campo está assim Sim E bumba Eu acho que tem muito a ver Com o desenrolar do jogo É isso Imagina que o Porto Leva um golo aos 8 minutos E um golo aos 16 Ou 20 Pode ir para ele e a barra Aí pode haver um descalabro É Pá Espero que não Sinceramente espero que não Vamos ver Não me surpreendia Aliás Foi o que eu já disse Nem uma coisa nem outra Me surpreendia O que eu acho que seria mais Digamos Surpreendente Era o Porto Vencer Por 3-0 Digamos assim Era a coisa que mais me deixaria Surpreendia Sim Mas de resto Acho que qualquer resultado É expectável Assim como Perder por um 0 Ou por 5 é igual Vai dar ao mesmo Poucas vezes foi molhado É só isso que eu tenho a lembrar Pode acontecer Sim Mas não sei Agora o Arsenal está numa forma Tremenda Que não dá hipótese Não dá hipótese Entretanto Não sei se tens aqui mais alguma coisinha a acrescentar Claro Foi corridinho Não mas qual foi corridinho Mas temos aqui Não tens aqui coisas para falar então Calma Já vai querer lixar A ti Mas porquê Não me digas Também andaste a falar com os jogadores do Rio Ave Não Ah pronto Não Era isso Que eu ia falar contigo Explica-me lá No teu ponto de vista Porque sabes tanto disto como eu Felizmente Explica-me Na tua visão Como é que tu Como é que tu No fundo Vai direto meu Não não Falta uma expressão Calma Não estou com rodeios Estás a falar Eu sei de que é que estás a falar César Boa Ventura Exato Como é que Há um julgamento Que não trazia Estou em julgado É um facto Mas em primeira instância Determina que houve De facto Um aliciamento Ou uma tentativa de aliciamento Dos jogadores do Rio Ave E portanto O tribunal Culpabiliza o César Boa Ventura E o Benfica não é chamado Para isto Claro Então qual é a tua razão Achas que ele tem o vício do jogo E então queria Do jogo Das apostas E então queria Poder Ok Pode ter Eu acho que Se for Imagina Um julgamento Tem que vamos por Como existe lá Nos Estados Unidos Por convicção E há não sei quantos juízes Que têm a sua cabeça E vamos lá ver O que é que é mesmo O júri O júri Ok Podes ter essa convicção Mas isto aconteceu Porque Era para beneficiar Agora A partir do momento Em que não há Nada A nível de provas Bem Alguma coisa tem que haver Se não era Não me deixaste acabar Nada no nível de provas Entre ele e o Enfica Perante esse caso Perante essas situações Sei lá As escutas Transcrições com o presidente Que na altura era o Vieira Etc Isso não existe Pelo menos até agora Não os conhecemos Se não existe Acho normal Que o Enfica Não seja avisado nisso Agora Imagina É empresário dos jogadores Quer agradar A um certo presidente Chega ali Olha Toma lá não sei quanto Para perder Mostra que tem influência Sobre os jogadores Ao presidente Ele por aí Pode ganhar Pode abrir uma porta Para fazer não sei quantos negócios Quer dizer Não sei Acho que Percebo a pergunta Sei que se a cor do equipamento Fosse outra Se calhar a minha cabeça Inevitavelmente Pensava de forma diferente Estou a ser o mais transparente possível Agora Acho Obviamente Que Acontecendo o que aconteceu Não havendo Essa ligação Factual Não há facto Ainda Ou pelo menos Publicamente Não há provas concretas Que liguem o Boaventura Ao Benfica É isso que quer dizer Não pode haver Porque senão o Benfica Estava ligado Pois O Benfica estava Mas pelo que eu li A palavra Benfica Foi dita várias vezes Pelo presidente Pelo Pelo juiz Como é óbvio O que é curioso Como é óbvio Foi só os jogadores Que iam jogar contra o Benfica Acho que é óbvio Mas ainda bem A verdade é que os resultados Também não foram muito benéficos Para o Benfica Tenho essa ideia Na altura Li qualquer coisa Que esses jogos Que supostamente Estavam a ser Comprados Ou haver uma tentativa De influenciar Que ou os jogadores Não jogaram Ou o Benfica Nem ganhou Foi uma coisa do género Tenho essa ideia Sim Portanto isso é Mas repara O que é que pode ser Um empresário O poder do empresário De repente Vamos imaginar Eu tenho um jogador Para colocar E tu és o presidente De um clube qualquer Do Braga E eu digo-te Olha ok Mas tu vais já Contrar aqueles jogadores Não sei o que O melhor jogador da tua equipa Não te preocupes Que ele vai jogar na tua equipa Vou fazer o negócio Com o clube Ele vai jogar na tua equipa Só estas coisinhas todas Que acontecem Eu cheguei Vou lá buscar o Zé Manel Zé Manel é o goleador Mas ele não vai jogar Sequer contra ti Porque vai ter uma lesão No treino Ninguém sabe Isto Isto vai acontecer regularmente Tu vais fazer o quê? Não Não havendo provas E nada Não vais fazer nada A questão é esta A questão é que O mundo do futebol Com cada vez mais Dinheiro envolvido Etc Abra mais asas A que estas Porcarias aconteçam Portanto Aquilo que eu espero É que isto seja Um abro-olhos E um exemplo Para que outros Que tentem fazer igual Seja aliciar Ou intimidar Porque existe muito O intimidar E pouco se fala Para que as pessoas Comecem a ter A pensar duas vezes Antes de o fazer De um líder De uma claca Que já está preso E indiciado De não sei quantas coisas Não foi acusado Mas está indiciado Um empresário Que achava que era Intocável Que faz o que fez O outro Que andava a bater Em jornalistas A achar que nunca Lhe ia acontecer nada Ou seja Tudo isto Tem que ser exposto De cá para fora Que é para quem está No futebol E tem esse poder Perceber que não é invencível Concordo contigo Basta olhar para o lado E a partir do momento Em que já se começam A suspender Ou a tomar decisões Em que um primeiro-ministro Tem que se demitir Sem que haja algo Muito forte e concreto É bom que as pessoas percebam Concordo contigo O que é que estão a fazer Já tens a cartilhazinha Para vir para aqui Com essa coisa Isto foi dito Aqui por mim À vontade Não tenho cartilha nenhuma Não Se não ia já Desiludir o Edgar Edgar não tenho cartilha nenhuma Aliás Alguns nem podem ouvir Falar de mim Olha E outra coisa O Porto Ficas a saber Teve resultados positivos Meu amigo Ora bem Com aquela operação Da Como tu vês Aqui não se brinca Com aquela operação Vais a brincar comigo Com aquela operação Não teve capitais próprios positivos Claro Mas quase Mas com aquela operação Dos direitos de televisão O Presidente da Costa Não falhou por muito Não Era para ser em dezembro Não foi Era para ser em janeiro Não foi Mas a meio de fevereiro Mas são positivos É positivo Portanto Bora Pinta Costa Os resultados Não são os desejados Mas foram bons Sim Acho que sim O Benfica fez isso Muitas vezes também De antecipar receitas Etc Para poder equilibrar As contas Foi o que eu disse no outro dia Podem fazê-lo O problema Aqui no caso Do Flóculo do Porto É que A torneira fechou Ou seja Já não tens Já não está a manobra Já acabou Ali não E tendo em conta Que aquilo representava 25% da receita É preocupante Até 28% Não teres mais receitas Mais transmissões televisivas É verdade É verdade Aí é que a coisa pode Pode virar Dá para o torto Mas pronto Tens mais alguma coisa Para dizer Queria-te fazer uma pergunta Tu Nós tínhamos a ideia Que Este ano Era fundamental As equipas conseguirem Chegar às Champions Porque os prémios Eram gigantescos 100 milhões E agora já vieram a desmentir isso Mas quem é que desmentiu Nós vimos na nosso grupo Sim Tem a ver uma notícia Qualquer da UEFA Em que os prémios Afinal não são aqueles Porque o formato Também vai mudar Eu não tenho a certeza Porque a diferença Não era muita para agora Eu não tenho a certeza De nada Tenho que ir confirmar bem Isso para trazer para a semana Mas Aquilo que Me passou pelos olhos Era que os prémios Afinal de entrada Já não seriam 100 milhões Havia uma diferença pequena Para o que é atualmente Era exatamente A mesma coisa Que era agora E muito se falou Falámos aqui Até falámos nos episódios Com os árbitros Etc Em que Pelo facto de só um clube Entrar diretamente E o outro entrar Através de playoff E o prémio ser De 100 milhões Toda a gente Ia querer a força toda A ganhar este campeonato Ia fazer aqui um Ia fazer um gap Criar um gap Ainda maior do que já existe Não é a cenoura À frente do Do cavalo Mas sim Um boião de cenouras À frente de um cavalo Era basicamente isto Que se estava a querer Fazer passar E agora Pelos vistos Não é assim Mas tenho que verificar Como deve ser Não fui verificar Até porque Do que eu procurei Não encontrei nada concreto Da própria UEFA Mas é uma questão De ir mais a fundo É um bocado estranho Já Brasileirão não se fala Brasileirão ainda não começou Sim Começa em Março Exato Deixa-me só dizer Que o Bayern Múnich perdeu Portanto Já são 8 pontos De vantagem Que leva ao Leverkusen Portanto Onde é que tu vês o Xavi? Do Real Madrid Mas olha que o Renovou Sim Mas é onde eu via Vai sair o clope Não te esqueças Era onde eu via Não via no Liverpool Ele jogou no Liverpool Lembra-se? Eu sei Mas via no Real Madrid Onde Para o ano terá Kylian Mbappé Parece que sim Tu não o vias no Liverpool Ele por acaso via? Ah pá Via Jogou lá É um dos meninos Queridos Dos próprios adeptos Conhece o clube como ninguém Mas também o via no Real Madrid E de igual forma Também jogou lá Também jogou no Real Madrid Via isto de uma forma Supernatural E acho que ele pegava ali Em estrelas E já está a ganhar Aquele respeito Que precisava Para chegar ali Isto é assim 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 Acabou Ou é Ou não é Ainda choras A ver o Grimaldo Ou não? Não muito Não? Não Mas um bocadinho Não muito Nem um bocadinho Nem pouco Acho que é um jogador Que naquele sistema De três centrais Está a demonstrar Uma forma Que eu não conhecia Porque está a jogar A ala Está em muito mais Por potências ofensivas E por forte dele Portanto Acho que sim Que acaba por ser Uma Lá está mais uma vez Um trabalho espetacular Do treinador Que o tirou O melhor De um jogador Que não me venham dizer Que já toda a gente sabia Que ele era assim Porque ele no Beifica Jogava numa posição Em que era muito bom Como é óbvio Um dos melhores Passou pelo Beifica Como é óbvio Mas o Beifica Nunca jogou Com um sistema Que permitia Pô-lo a voar Como está a voar agora Portanto Acho que Eu acho É ele ou o lateral direito Que agora não me lembro do nome Sim Eu fico surpreendido Sinceramente Aliás Um bocado da sua alhança Quem diria que o Nuno Santos Ia ter a preponderância Que tem no Sporting Quando o Nuno Mendes Vai embora E o Rubano Marinho Diz Não vamos buscar Nenhum lateral esquerdo Já o temos aqui O Nuno Santos Avançado Extremo Agora vai ser ala Sim Aqui estás a falar De um jogador Que era a defesa esquerda Que se adaptou Para a ala Não é uma adaptação Que me Que me deixa Super surpreendido Mas o que me surpreende Sim é o rendimento Todo que ele está a ter Não vou estar agora A dizer que Que já achava E que via logo E que disse Para pôr a ala Não esquece Nem os adeptos do Benfica Querem três centrais Quanto mais um ala Pois Tens razão Mas pronto É isto Viste Viste a polémica Com as declarações Dos Eduardo Muniz Ontem na gala da TV Ah pá Vi que eles fizeram Umas piadas Sobre cada clube E o Jota Marques Francisco Jota Marques Não gostou Daquilo que ele disse Foi infeliz A verdade é esta Não Ele faz piadas Eles fizeram piadas Com o Benfica Com o Sporting E com o Porto Mas a do Porto É infeliz Porque diz que tiveram Em todas as guerras Este ano E na pior de todas A Assembleia Geral Do Porto Sim Mas aquilo é um guião Atenção Ou se estava olhando Que alguém escreveu Que eles validaram Mas ele aprova A questão aqui Também não se pode brincar Com nada É isso que eu queria dizer Queria dizer que é infeliz É uma piada Que eu acho Que é de mau gosto Tendo em conta O que se está a passar No mundo É pá Mas o pessoal Também leva as coisas De uma maneira Que parece que Sei lá Já não podes dizer nada Não se pode dizer nada Aliás Nós levamos com isso Nós levamos com isso Tu tens Se for preciso Os comediantes A fazerem piadas De gente com cancro E não sei o quê E portanto Aí a malta tem que tolerar É, exato E agora neste caso Parece que Se fez aqui uma coisa Que acho que Está-se a dar Tempo de antena A uma situação Que não tem grande interesse Mas achas Nós caminhamos Para um futuro Em que Isto vai acabar Ou vai piorar? Cada palavra Que nos cheia da boca É avaliada Ao pormenor Ou vai haver um dia Em que as pessoas Estão-se a cagar para isto E diz o que quiseres Que eu Vou à minha vida Eu acho que depende Depende do tema E depende De Tendo em conta o tema Se há alguém Que tira proveito Disso ou não Ok? Porque há situações Em que tu Dizes As coisas E a malta ouve E diz É pá, é desagradável Mas se houver um tipo Queira chamar a atenção Que foi o caso Acho eu O diretor de comunicação Do Porto Quis chamar aqui a atenção E Aquela batalha Do costume E não sei o quê Pronto Em vez de ser uma coisa Que a malta Se calhar ouvia E dizia Pá, isto não teve piada nenhuma Não É uma falta de respeito Pelo Porto Pronto Acho que tem a ver Um bocado por aí E hoje em dia A malta está toda Com o gatilho Sempre preparado Para disparar Não é? Não há tolerância nenhuma Não há paciência Somos todos muito bons Com o computador à frente E E gostamos muito De criticar E não olhamos Para nós próprios E Para as nossas frustrações E tal Mas pronto Isso não é o tema Para aqui Olha, só dar aqui uma nota Falou-se pouco Falou-se muito de um lado Depois falou-se pouco Do outro Do outro lado Que é Uma vez mais Um miúdo Com uma história De vida Tramada Ganhou ouro Portanto Falar aqui Do Diogo Ribeiro Mas também A Angélica André Conseguiu Uma vaga Para os Jogos Olímpicos Em Paris Portanto São aqui dois nomes Que dão Que quebram recordes Acima de tudo Aqui os Nacionais E que estão Estão na ordem do dia E merecem Ser falados Este caso A Angélica André Foi bronze Nos 10 km De águas abertas Portanto É puxado Não é? É puxado E foi E pronto Merece aqui Os nossos parabéns Sinceramente Sem dúvida Até porque Nós temos a consciência Que Portugal não é o melhor País do mundo Para Para seres praticante De uma modalidade Que não é das principais E que te tiram os apoios Completamente Exatamente Tiram de tudo É verdade E portanto As dificuldades Que eles passam E muitas vezes Por carulice Continuarem Não abandonarem A modalidade Que gostam E depois Terem estes resultados É fantástico É pá E é de louvar Há outra Também há aqui Os estafetas Portanto Onde é o Gabriel Lopes Quintas Diogo Ribeiro E Miguel Nascimento Fizeram agora também Igualaram o recorde nacional Nos 4 vezes 100 Portanto Estão à porta também Dos Jogos Olímpicos Estamos a falar aqui Já de 4 atletas Ou num Está na ordem do dia Porque É Amparticionado Ou pelo menos Têm tido resultados Fora de série É a primeira vez Que É a primeira vez Que se ganha Um medalhador Nos mundiais Acho que A partir daqui Isto diz muito Sobre aquilo Que pode ser Os Jogos Olímpicos Portanto Vamos ver Gostava muito E gostei muito Que os 3 principais Jornais Desportivos Em Portugal Os 3 únicos Diários Fizeram capa De uma modalidade Que não é o futebol Acho que é de revelar É de realçar Aliás E engraçado Que a primeira Era por volta De 6 e Qualquer coisa Da manhã O Fernando Pimenta Manda uma mensagem Todo contente A dizer Conseguimos Conseguimos Se estás a falar Do quê Vai ver os jornais Portanto Que é uma luta Que os atletas Olímpicos têm muito Que é Falem de nós Atletas Olímpicos Ou de outras modalidades Rébi Outras modalidades Que não tenham a ver Com o futebol E Acho que por aqui Estamos a abrir Um bocadinho o leque Portanto parece também Que estamos Um bocadinho melhor No que toca a isso O Fernando Pimenta Também é doente Pelo Benfica Como tu ou não É É igual ao pior Não vale a pena Viver aqui este programa Não eu gostava Que ele viesse Mas ele está Ocupadíssimo E já o convidei Mas ele está Ocupadíssimo Nem vale a pena Tentar agora Ainda por cima Com os jogos Aqui à porta Eu vi no outro dia Uma fotografia dele Na São Antônio Na Colômbia A treinar Em altitude Certamente É um animal Autêntico Cruzou-se com um ciclista Muito conhecido Mark Cavandish Já Cavandish Já ouvi falar Já ouvi falar Disseste-me agora Não faço ideia É modo mágico Não faço ideia Não sabes quem é? Não Era conhecido pelo O homem mais rápido Do mundo na bicicleta Ah não Isso era outro O Injeções Esse não era o mais rápido Esse chegava primeiro Às distâncias mais longas Estringas Este era um Sprinter Era? Não é É o Sprinter Ok Um tipo assim baixinho Muito potente Que sofria imenso Como é normal nos Sprinters Isto é uma liçãozinha de ciclismo Podes dar Pode usar O Sprinter normalmente Como o Roran indica É um tipo Que chega ao Sprint Exato Pronto E então O grande objetivo dele É chegar nas melhores condições possíveis À meta É que eles se levam a capacete Que parecem para a lua Não Isso é um contra-relógio Ok Não O Sprinter Quer chegar nas melhores condições possíveis Ao último quilómetro Porque é ali que ele vai fazer a diferença Então o que é que isso acontece? O que é que faz acontecer? O gajo vai Imagina 180 quilómetros Escondidinho Ali no meio dos grandalhões Vai comendo e bebendo E vai se poupando o máximo possível O que é que acontece? Quando são aquelas subidas muito empinadas Os gajos sofrem que nem cães Porque estão treinados É para ser Sprinters E então Muitas vezes Vê as imagens ridículas Que tu nunca imaginarias Que um profissional de ciclismo passaria Que é Os gajos quase de gatas A subir em uma montanha Ou agarrado a um carro Ou a chegarem fora de horas Sabes que há um cut-off No final das etapas E portanto E é engraçado E o Kevin diz Era um novo maçara azul Que era o melhor Sprinter do mundo E era decisivo Faz-me lembrar um colega meu Que tem um carro elétrico E quando está sem bateria Mete-se atrás dos caminhões E vai na cola do caminhão Para poder chegar à bomba Para carregar o carro Então o gajo vai ali O gajo quando me diz Não estava no 1% Estava da tempo Então como é que o fizeste? Fui na cola Fui na cola do carro Fui na cola do caminhão Ali Fica a dica Para quem tiver um elétrico E já não tiver mais bateria Isto é um truque do ciclismo Mete-se o capacete de gota Aquele capacete parece que vais para a lua Mais na cola do caminhão Ali a 50 horas Se afoda Bora Que interessa é chegar Quando chegas lá está tudo bem É o mesmo truque Aprendeste? Mas resulta-o contigo Pelo menos isso Sempre Ora bem Vou só pesquisar aqui uma coisa Que eu acho que aconteceu Uma cena esta semana também Que deve ser dita Queres ver aqui que eu vou escrever Vencedor Iron Man Português Não Então olha Então olha Queres ouvir ou não? Quero Estou a procurar Então olha Vocês vão se rir Mas isto não é para rir Ok Português Chagras Campeão do mundo De Iron Man No grupo de idade Até 39 anos Ah no age group Ok Sim Ou seja Não vencedor absoluto Sérgio Marques Sim Vence a prova Mas o Sérgio Marques Eu queria dizer este nome no A Vai porque é Calo Acona É Acona Sim Calo Acona E realmente quando se trata de Calo Acona Os portugueses são Tramados Mas já foi Não mas isto já Quando é que isto foi? Oh meu amigo Isto é uma notícia De há quanto tempo? Extremamente De última hora Portanto que eu vou dizer Quando é que isto foi E aí prepara-te para o que vem aí Espera aí Estou à procura da data da notícia Calma aí Isto foi uma coisa que aconteceu Isto é espetacular Sim sim Portanto Deve ser tipo aí uns dois anos É só para te dizer Sim 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 É por aí Portanto Há que realçar Não houve Isto é uma coisa Até mas enquanto procuras E faz o ridículo A solo Sim Eu vou-te explicar O Sérgio Marques É Um dos nomes incontornáveis Do triatlo Na distância Há dois anos Mas eu nunca falei aqui disso Certo Pronto E eu vou aqui disfarçar Para tu não fazeres Segura de parvo Aquesta merda Agora não sei o que é que me aparecem Notícias antigas Então acho que é que me chamou a atenção Porque essa prova No Havaí É no último trimestre do ano Se eu não estou em erro Pronto Mas como eu tive um amigo meu Que fez o Ironman Em Portugal O Sérgio Rosado Correto Agora às vezes aparecem merdas do Ironman Pronto Deixa-me dar-te aqui um enquadramento E que o Sérgio Marques Até é justo Que se fale nele O Sérgio É um nome incontornável De triatlo Na distância Ironman Eu não te quero mentir Mas eu acho que ele já fez Para aí uns 30 Ironman E é um tipo Com 40 e tal anos E é uma força da natureza Treina Treina Só não treina mais Porque tem uma vida profissional Que não ligada Não é profissional? Não Não é profissional Mas certamente Terá uma genética Que lhe permite Ter os resultados que tem E pronto E ele de facto Foi Ganhou Ganhou Esse evento Na categoria Vá aqui no fundo Chama-se Age Group Que é na idade dele Portanto já sabem Se vocês tiveram Um resultado Vejam o que dizias Com menos de 2 anos Se vocês tiverem Um resultado excelente Só no Matamata É que podem ouvir Mesmo que tenha sido Há 2 ou 3 anos Isto é assim Nós não vivemos Só da atualidade Também vivemos de exemplos O do Afonso Henriques morreu Sei Sei Foi triste Foi triste Mas também digo Uma coisa Ele batia na mãe E ultimamente Também não Ninguém falou disso Mas é um tema atual também É É um tema atual Olha Neste momento Eu não tenho mais nada A acrescentar Agora é sempre a cair Exatamente Portanto Não há mais nada a dizer A não ser O nosso Tiago Não tem acompanhado A liga inglesa Para ter estas bolas Aqui contigo Senti falta do mal-disposto Confesso O guardiola Deu isto Vamos ver se ele vai ouvir isto Até ao fim Vamos ver se ele vai ouvir este programa Até ao fim Não houve Podemos fazer um teste Não Porquê que não fazemos um teste Vamos ver aqui qualquer coisa E depois temos no nosso grupo A ver se o gajo viu Exatamente Exatamente Mas não faço ideia o que Nem eu Não Mas a malta até vai ter saudades De o ouvir a falar Sim sim O gajo tem impacto Como é óbvio Tem muito impacto Cada tiktok Cafranha do gajo Pumba Mete-se a fuça dele E pumba Assusta Assusta É logo milhares de likes É isso mesmo Olha está tudo dito Acho que sim Vamos só mandar um abraço De solidariedade Ao João Neves E ao António Silva E ao António Silva Que perderam Entre inscritos O António Silva O avô O João Neves Foi hoje que perdeu a sua mãe Portanto Sabes que a mim Tendo obviamente Uma ligação especial Com estes miúdos Parece às vezes Que estes miúdos Precisa É necessário Acontecer-lhes um drama Destes Não é para justificar Mas Quando tu pensas Este miúdo Vamos pensar Daqui a 10 anos Este miúdo Bola de ouro E tal E tu Já Mas aí aos 19 anos Aconteceu-lhe aquilo Na vida dele Sei lá Parece-me que às vezes Como ao Cristiano Ronaldo Eu não vou por aí Eu não vou por aí Porque é sempre mal Perderes um pai e uma mãe É mas a mim parece Me gosto de acreditar Que de repente Há uma estrela Que os passa a guiar E que lhes dão Ainda mais força E espero Claro que tudo depois Depende da cabeça Eu aqui o que vejo Espero mesmo que o João Como o João cancelou Também Esse momento Espero mesmo que o João Consiga ultrapassar Esta fase Eu aqui o que vejo é Obviamente ninguém merece Perder um pai e uma mãe Aos 19 anos E principalmente O que eu acho Que é triste Para ele Nesta fase É que podia estar A viver Uma fase Da vida Que é tudo Cor-de-rosa Não é? E de repente Tudo o que ele tem conquistado Parece E não vale nada Na realidade Nada E portanto É triste É triste Mas faz parte E todos nós Temos que ultrapassar Estas dificuldades E ele vai ultrapassar Certamente Ele tem Eu sei que tem Eu sei que ele tem Um ambiente familiar Forte e próximo E portanto Vai ultrapassar Como tem que ser Eu não estava a dizer aquilo De uma forma De maneira pejorativa Não é dizer isso Mas é de uma É que Às vezes parece Que os grandes Atletas Ou os grandes exemplos Têm que passar Agarram-se Uma coisa Uma dificuldade Sim Parece que às vezes Isto tem que acontecer Para fazer sentido E eu não Não é que tenha Que ser sempre assim Mas Mas daquilo que eu sei Do João Ele Coitado Ele teve Ele teve sempre Neste caso Uma figura Que é o pai Que o fez Ser o que ele é E que agora está A demonstrar Não é? Claro E portanto Deu-lhe uma disciplina Que Se calhar Havia muita gente Que iria criticar Porque Metia-o se calhar A fazer coisas Que uma criança Da idade dele Ele não fazia Mas obviamente O miúdo Se calhar também Tinha o sonho De ser futebolista E portanto Acreditou Que aquilo Era algo positivo Agarrou-se àquilo E os resultados Estão à vista Claro É pá É triste É o que é Um abraço Um abraço Para ele Para toda a família E para o António E para a sua família E para todos Os que estejam a passar Por situações semelhantes Exato E que leva-nos Muitas vezes também A pensar Complicamos demais Às vezes Só isso Certo E com a idade Ainda pensamos mais assim É É o que é Siga Meu amigo Foi um prazer Muito obrigado Até à próxima Se precisares de mim Esta semana Não estou Ok Vou estar longe Ótimo Ok Feito Só regresso Graças a Deus Só regresso No fim de semana Mas Alguma urgência Estou contactável Muito obrigado Muito obrigado Portanto Disponho Mas vais-me estar A tirar os tiktoks E dito Tu é Maria Está de férias? Não A Maria vai trabalhar Estou pronto Hoje é o último dia dela Pronto Estamos para lá a trabalhar Também já hoje a trabalhar Exatamente Exatamente Mas embora-se Está feito? Ok meu amigo Um abraço Fecha lá toda aquela merda Um abraço Respeito Tu não dês respeito nenhum É isso A malta já sabe Já toda a gente sabe Mas eu gosto de ver Tu gostas de ver Eu não tenho o teu jeito Vá para lá É para esta câmera É Meus amigos Mais uma vez Fizemos aqui o nosso O nosso melhor Dentro dos nossos Afazeres profissionais Não é fácil Estou a chorar Eu não estou a chorar Eu não estou a chorar nada É para vos agradecer Mais uma vez Aqui acompanharem-nos Posso? Estar aqui Estás a interromper Assim não consigo falar Posso? Posso? Acompanhem-nos Sigam-nos nas redes sociais Onde é que já estamos? Em todo lado Todo lado Facebook não temos Nonde? Mas também não é preciso Facebook está um bocado a perder Não é? Sim É pronto Sigam-nos nas redes sociais Sigam-nos no No TikTok No Instagram No Threads Repara como ele faz isto É profissional Estás a ver? Mas eu sou assim Mas já me diz Todas as aplicações É o Threads É o Instagram É o TikTok É tudo O sininho do Do nosso amigo Bruno E no YouTube Portanto sigam-nos E pronto Temos cá para a semana Ok? Ok 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 Uma lá mais cinco Vês meninos O Bruno não está O Pedro vai Eu fico Vê-se Qualquer coisa para a semana Estou cá Afim filho Tchau Até-me logo Estás cá a semana